Salve, Guilherme, salve, aqui fala Link, eu sou aqui com mais um episódio da nossa série de Resident Evil, God de Verônica, e bom, a gente põe o último episódio aqui, que a gente conseguiu pegar os itens que estavam ali atrás, são essas coisas aqui ó, o spray e as duas munições, então é o seguinte, o que a gente vai fazer nesse episódio, a gente vai tentar encontrar o lugar, pra usar o, esse item escudo né, que a gente pegou no último episódio, e eu vou encontrar com o Dom Obigarão, o Rodrigo lá né, que soltou a gente da, da cela lá no primeiro episódio, eu vou encontrar com ele pra dar o remédio lá, e basicamente é isso né cara, a gente encontrou muita coisa nova no último episódio, no caso, coisas que, talvez sejam alguns puzzles né, a gente precisa de uma pintura, de, o que mais que a gente precisa, Ah cara, tem muita coisa que a gente pode fazer velho, supostamente né, então, bom, nesse episódio a gente vai dar mais uma explorada né, como de costume, e eu vou tentar, encontrar os lugares certos né, pra gente usar os itens e, anyway, vamos tentar, Oba, quase que você me pega, vamos tentar encontrar os lugares certos, e tentar encontrar alguns itens novos também, que seriam bem legais, E é isso né cara, vamos lá, esse loading aqui cara, demora tanto, geralmente eu corto né, mas, como eu tô falando aqui, eu nem cortei, Mas aqui ó, a gente veio, daqui, então, deixa eu dar uma olhada aqui no mapinha, é, por aqui mesmo, que, pegado, não há como abrir, ah, beleza, por aqui, ah, eu vou, de verdade cara, vamos voltar por aqui, aproveitar que a gente já tá pra cá mesmo cara, e pegar os nossos itens né, tá ligado, Então, vamos pegar aqui ó, tem uns, tem zumbi aqui já, tá, calma aí, calma aí, calma aí, não vou pegar nada não, depositar na verdade, eu quero pegar na verdade, Puts, não tem nada aqui dentro velho, eu achei que tinha velho, eu achei realmente que tinha alguma coisa aqui, mas aqui, não tem problema não, eu consegui, encontrar aqui, o lugar do Dom Bigadão ó, O que você está fazendo aqui? Hemostatic medicina, como você é bom de você, obrigado Aqui, deixa eu te ajudar com isso Obrigado, mas eu consigo cuidar de mim, só vai Keep it, it was a gift from my brother, but, thanks, here, let me give you this in return, you might need it later on, now go, don't worry about me Nossa, o armoire me deu aquele item velho, ah, mas eu queria ficar com o isqueiro também Mas beleza, valeu a pena pelo menos hein, eu sei que tem umas malas pra gente abrir, umas pastinhas na verdade né, dá pra gente abrir com isso aqui Então ok, já valeu bastante a pena até hein, a gente ter voltado aqui Então ok ó, calma aí, deixa eu dar uma olhada aqui no mapa, porque eu não lembro se tem porta É aqui né, eu não lembro se tem porta pra gente usar o, o Mixer Porque se tiver vai mostrar aqui, tá ligado? Vai mostrar em verde Tá, não tem Não também Nada aqui É, aparentemente por enquanto não tem nada Mas ok O que a gente vai fazer agora, eu vou tentar encontrar Né, o, o lugar pra gente usar o, o escudo que a gente pegou E quando a gente tiver a chance de encontrar o nosso baúzinho de novo eu volto a usar o, o Mixer Pra ver o que tem dentro da mala né, das pastinhas lá Mas isso aqui é bem útil hein cara, ó Mixer, as trancas simples podem ser abertas com este objeto Se eu não me engano tinha até alguma coisa pra gente abrir com isso Que tinha uma tranca simples né Se eu não me engano é lá onde tinha a Shotgun pra gente pegar Tinha um armário né, alguma coisa assim Que falava que tinha uma tranca simples e tal Talvez a gente consiga abrir com o Mixer né Mas ok ó, deixa eu passar pra cá E cara, pena que eu não lembro onde que é o lugar velho Se eu vim pra cá, na reta A gente vai sair aqui Tá Pra cá Daí a gente vai passar pra cá Pra cima vai ter o palácio E pro lado vai ter isso aqui Pra cá Eu realmente não lembro se tem alguma coisa legal pra gente ver É que no mapa não marca certinho né velho As coisas Puts, eu não lembro velho Eu acho que não ia pra cá Mas ao mesmo tempo eu acho que é Porque ó, o lugar que tinha que usar esse escudo velho Era num lugar que tinha Era perto de um lugar que tinha água velho Tinha água lá dentro Caramba, agora é pra me lembrar o lugar Eu vou ter que dar uma imensa volta no No mapa pra encontrar Uma imensa volta mesmo, mesmo, mesmo Então o que que eu vou fazer cara Eu vou investigar esse lugar aqui primeiro Né Vou dar uma investigada certinho por aqui E aí se eu não encontrar nada Eu volto pra esse lugar que eu tô Saio daqui né, que é onde tava aqueles zumbis lá E dou uma olhada nos outros lugares que tem nessa Nessa outra área né Porque, bom, o único lugar que eu Tenho ideia do que a gente pode fazer de missão principal É exatamente Nesse lugar que dá pra usar o O treco do Do escudo né Como que eu não uso esse negócio? Eu acho que não é escudo né Brasão da águia Então, o lugar que a gente Tem que usar alguma coisa no momento É esse lugar que tem o brasão da águia né Que a gente vai usar esse brasão da águia Mas eu não lembro onde que é o lugar Sendo assim Eu vou dar uma verificada pelo lugar né Por aqui em cima também Eu sei que pelo lado esquerdo ali cara Não vai ter como a gente fazer nada Porque Na parte esquerda ali é pra gente pegar o speed marino Então eu vou dar uma olhada aqui no Na mansão pra ver se a gente encontra alguma coisa Ok mano, eu voltei aqui pra sala segura E eu não encontrei nada que dá pra usar o Bagulho do escudo lá Ou muito menos a O mixer né Então eu aproveitei pra voltar aqui Pra gente abrir né Essas pastas aqui ó Vamos ver se a gente consegue abrir agora ó Vamos combinar Tá, acho que não dá pra usar assim Calma aí então Como é que eu faço pra abrir isso aqui? Ah tá, beleza Ah tá, beleza Tá, tem o que aqui dentro? Explosivos de flecha Tá bom Vamos examinar de novo isso daqui Pra abrir aqui O que que tem aqui? O que que tem aqui? Uma peça de aprimoramento para Olha que legal Nossa, aí sim hein molecão Gostei, gostei Vamos lá, vamos combinar aqui Deixa eu ver como é que tá Como é que tá a arma antes né Tá, beleza Ela tá assim Tá, agora vamos combinar Com isso aqui Caramba velho Caramba, caramba, caramba Equipada STM-93R Está equipada com uma poderosa culatra Ela poderá ser ajustada para disparar 3 balas consecutivamente Ah Ah, mas eu vou deixar ela como manual mesmo caso Não vou acabar gastando muita bala Mentira, eu vou deixar uma automática Tô nem aí Pelo menos a gente mata os zumbis mais rápidos né Então beleza ó, vamos pegar aqui Guardar esse daqui pra... Pra cá Calma aí É... Passa esse aqui pra cá, pra cá Deixa eu pegar esses que tem aqui, não é mais fácil Aí ó Vem aqui Vem aqui, vem aqui E aqui Tá Agora mano, o que que eu vou fazer? Eu vou... Meu vida tá ruim? Ah, tá de boa, tá de boa Vou fazer o que agora ó, eu vou voltar Pra... Calma aí É... É... Eu vou voltar lá pra... Pra... Pra área que a gente tava antes Pra gente procurar o... Lugar pra usar o brasão, tá ligado? Então vamos lá véi Mano, eu voltei aqui Nesse lugar onde tinha aquela espada, lembra? Que eu não consegui resolver no último episódio E... Bom, eu consegui basicamente, né Saber o que tem que fazer Então eu voltei aqui Pra mostrar pra vocês O que que tem que fazer véi A gente pega a espada e a gente Pode... Ô cachorro raro Hehehe Beleza, eles pararam de latir Então a gente tem que empurrar aqui ó véi Ô... Cês cachorro tão de sacanagem comigo véi Tá, vamo tentar ignorar E empurrar esse negócio aqui E... É isso né? Beleza, abriu um... O que que é esse negócio aqui? Uma dama de ferro É um buraco sobre o peito Acho que dá pra apoiar a espada aqui agora, hein Ai, filho da mãe Tava falando que eu... Ah, palhaçada, hein Pô, essa pistolinha aqui é boa, hein Olha Solta minha perna véi Sai fora O que que tem aqui dentro? Nota de piano Beleza, eu lembro de ter que colocar isso, pô Então, bom, era basicamente isso, né? Nós tivemos uma interferência aqui com os doguinhos Mas não tem problema A gente ignora isso E... bom cara, agora a gente vai fazer o que? Eu vou voltar lá pra... Lá pra mansão, né? Pra usar a nota de piano E eu queria muito saber onde que tá o lugar da... Da... Que a gente pôr... Como que é o nome? Esqueci um negócio de novo, cara Pra gente pôr isso aqui, ó, o brasão da águia Realmente não lembro como que era o caminho pra lá, véi Acho que eu vou acabar tentando ver alguns vídeos passados Pra ver o que que eu fiz pra chegar lá, entendeu? Isso, isso é um saco, véi Acho que eu vou acabar voltando pra ver alguns vídeos pra lembrar Que eu realmente não lembro, mano Eu ainda não lembro Então, ok, cara Vamos voltar lá, então É... pra cá, né, véi Cara, eu tô muito... Eu tô muito... Cabuloso nesses negócios desse mapa, véi Fico muito perdido Mas, galera, seguinte É... Eu falei um negócio pra vocês, cara Que... Tinha esquecido, mas eu lembrei agora É... eu assisti, tá ligado? Os filmes do Resident Evil Esses dias aí atrás Eu baixei todos, tá ligado? As animações Que são três, se não me engano E... seis filmes, né? Mano Não é ruim, tá ligado? Mas também não é... Possa, que louco, véi Putz Não é isso também, entendeu? É ao menos Tá no meio termo, sabe? Não é que eu não gostei do filme Pior que eu gostei, cara, tá ligado? Eu até que gostei do filme Mas... Não é tão bom assim, não Como eu pensei que seria Mas as animações são muito loucas, véi As animações compensam, hein? Pra quem não assistiu, assiste Que o bagulho é da hora As animações é legal Eu sei que... Tem as três animações, né? A primeira Que lançou É com o... Com o Leon E a Claire Aí a segunda É com o Leon A... A Ada E... Acho que é só com os dois Na verdade Se eu não me engano E a terceira Que é aquele... Vendetta, né? É com o Leon O Chris E a... Rebeca, véi Rebequinha Chambers É muito louca, véi Muito louca a animação Mas é isso, mano Quem quiser ver, cara Assiste que é da hora, véi Recomendo, hein? Agora os filmes, véi Os filmes já é uma coisa à parte, tá ligado? Porque tenho certeza que vai ter muita gente que não vai curtir Algumas pessoas vão gostar Então é muito... Muito diferenciado, tá ligado? Porque... Bom, não é com os personagens principais do jogo, né? Tem aquela... Hélice Que é bem legal até, véi Aí tem um Que aparece o Carlos Os mercenários lá Tem um que aparece o Leon Aparece a Ada A Claire Putz, a Atriz que faz a Claire É mó gata, véi Mas é bem legalzinho até, cara Não é o melhor filme de todos Mas também não é chato, não Pra quem quiser ver também São seis filmes, acho É bem legal até Mas enfim É isso Queria falar isso pra vocês, né? Como a gente tá fazendo uma série de... Resident Evil Cadê os cachorros? Ok Como a gente tá fazendo uma série de Resident Evil Criando coragem pra ver os filmes Olá, meus filhos Você deve ser o lindo Claire Redfield Quem é você? Vamos só dizer que eu sou um gosso Vem para a sua amada Vem para assustar seu... Digo irmão Oscar? Vem para a sua amada Não tem nada a fazer, não tem nada a fazer Eu era o que atacou essa isla Quem pensava que você estaria se agregando? O que você vai fazer com você? Ahahahahaha Tudo melhor para mim Agora que o gosso Traga essa grande surpresa Você é um irmão tão caro E você vai virar Você vai virar Eu tenho que agradecer Você é tão bom Eu não sei o que aconteceu entre vocês Mas vocês tem que todos os erros Meu irmão não é o tipo de que você acha que ele é Eu despeio Chris O que você vai fazer com ele? Como seu irmão vai virar Para ver você morrer Ahahahahaha O que? O que é isso? Vem lá Eu estou chegando Parece que você pode ser de algum tipo de uso para mim Eu vou deixar você viver um pouco mais tempo Mano como assim Eu sei que o Asker não estava morto Mas tipo Como é que ele sobreviveu no Resident Evil 1? O Tyrant enfiou a mão no estômago dele? Caramba Então pelo jeito o Chris vai aparecer aqui A gente está em busca dele na verdade Então provavelmente ele vai acabar aparecendo Mas caramba Cara, deu uma bica na minha cara Fiquei pistola agora Vacilão Mas ok então né velho Vamos lá Vamos botar aqui o Negócio de música E como que deu para perceber também Ele está com Com alguma mutação no corpo dele né Que estava com os lágrinhos vermelhos Se pá é nessa Nessa fase que a gente Vê o Asker mutado né Mutado não Não sei como que é o nome Mas está com mutação né velho Agora a gente está ferrado né Se a gente for enfrentar ele Eu acho que vai dar uma batalha muito louca Humm Interessante Pegamos uma formiga azul Beleza A gente já sabe onde vai ter que usar isso né Que é lá na Onde que é mesmo? Ah é Lá no quarto do Da mina lá sabe Para a gente ir por A escada para funcionar Pode crer Pode crer E caramba velho Caramba O Asker apareceu O Asker apareceu Que eu não imaginava que ele apareceu não velho Realmente nem Nem esperava que ele apareceu Mas legal Será que Ele vai ser o boss final? Ou o boss final vai ser um daqueles irmãos lá? A mina e aquele cara Cabulosão lá Ou será que vai ter dois Chefes né O Asker e os dois lá Não sei Mas é interessante hein Interessante Interessante Então vamos lá A gente vai ter que voltar lá pro Pro Pra mansão deles lá né Onde que eles moram Aparentemente E sendo assim eu vou usar O item lá Eu não lembro se tem alguma preferência de cor Tá ligado? Porque a gente pegou uma formiga azul E eu lembro que Oh bosta Eu lembro que deve ter algum outro lugar Que a gente pode usar alguma formiga Não tem? Algum desenho de uma formiga Sei lá Eu não me lembro muito bem Tá ligado? Mas Bom Como a gente não achou né O lugar pra usar o brasão Da águia Eu vou né Vou continuar em frente cara Quando a gente achar o lugar Eu vou usar Provavelmente a gente vai ter que usar o brasão logo cara Deve ter algum item Naquele lugar lá Que a gente vai precisar muito Talvez Será que tem alguma coisa aqui? Talvez a gente possa pegar o Tem nada aqui Talvez a gente vá Pegar o cartão lá né Aquele cartão azul índigo Talvez seja isso né cara Tem tanta porta que a gente tem que Abrir com ele Que pode ser que ele esteja lá né Mas não sei Mas não sei Vamos ver Vamos ter que dar uma Uma procurada depois Pra ver se eu encontro Que eu não Não achei de jeito nenhum velho Não achei mesmo Tá vamos subir aqui Vira direita Ah Ai bosta Pegou eu Tá Mano que que é isso aqui velho É uma mina ali ó Uma estátua Que estranho Trouxa É uma estátua mano É uma estátua mano Do mapa né Ou pode ser alguma coisa mesmo Não sei Porque tá muito estranho né velho Muito estranho aquele negócio ali Mas beleza Tá então a gente entrou no quarto né Da Alexia é o nome da mina Não lembro Alexia Ashford Acho que esse que é o nome dela né Deixa eu entrar no quarto dela Muitos meninos estão guardando aqui É deve ser da Alexia Não dela é Alexia então Tá então vamos usar aqui cara A formiga Ué Trancado Não conseguiu Ah Será que é uma formiga vermelha Ah é isso que eu tava lembrando então Caramba velho Aqui não dá pra gente usar Beleza Então eu vou fazer o que Eu vou voltar lá pra trás E entrar no quarto do carinha lá aqui Ele eu não lembro o nome Do maluco lá Que talvez seja lá que a gente use né A formiga azul I don't know Mas ok é Vamos... Vamos ver né Vamos sair aqui fora Nossa olé Ah droga Me solta Tá Vamos ver então cara Se é aqui que a gente vai usar a formiga azul Tá ligado Eu não sei Talvez seja aqui Beleza entramos aqui Ó é aqui mesmo velho ó Só isso Caramba velho Tá então vou ter que achar o... Putz eu vou ter que achar o lugar pra usar o brasão lá velho Com certeza Com certeza A aranha vermelha deve estar em alguma das portas que a gente vai usar Pra... Que a gente vai entrar com o cartão né Mano eu voltei pra um lugar aqui Que eu acabei vindo sem o cartão Mas eu acabei voltando com ele tá ligado Então eu acho que a gente pode usar ele Aqui em alguma dessas portas ó Aí ó Vamos usar Beleza Vamos passar pra cá agora cara Eu não lembro se a gente já veio pra cá Veio? Eu realmente não lembro velho Mas eu sei que pode ser que... Por aqui né Seja o lugar pra gente usar o... O brasão lá Porque mano É o único lugar que resta tá ligado? Ô bosta Sobe aí, sobe aí Boa Putz é aqui mesmo velho Eu lembro do lugar ó É aqui velho Tá, vamos ver se eu tava certo sobre o cartão hein Eu acho que tá o cartão azul índigo lá velho Olha só Parece o cartão Cartão emblema Cartão emblema Calma aí Vamos dar uma examinada aqui Beleza, o cartão brilhante de cor azul índigo Você pode usar isso nas instalações do trem militar Sabia velho Beleza Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou... Aqui não abre né, só tocar pro outro lado Ok Por aqui, tem alguma outra coisa será? Alguma porta que a gente pode usar essa... Esse cartão? Eu acho que não né Ou será que tem? Não sei Vamos verificar né Ó, aqui tem uma porta Prateado, vamos usar o cartão biológico, beleza Usamos o cartão biológico Pra cá Aqui na frente tem um baú E um save point Tá, eu não vou fazer nada ainda, tô de boa né Tá, não vou conseguir abrir essa porta Então eu vou... É, então eu acho que eu vou... Vou voltar né Não preciso entrar no baú mesmo, então eu vou voltar E... Tentar achar as portas né, pra gente usar esse cartão Certinho? E bom mano, eu sei que eu tava dando muito corte na... Nos vídeos aqui Mas é porque velho, eu tava muito perdido nesse mapa cara Se eu ficasse... Gravando cara Ia dar muito tempo de vídeo que eu podia usar fazendo coisas mais... É... Mais certas aqui no jogo né, no caminho principal e tudo mais As partes que eu cortei eu só fiquei tipo andando, andando, andando no mapa Entrando nas portas que eu já tinha entrado e tal Por isso que eu cortei, tá ligado? Pra ficar mais rápido e... Não precisar mostrar essas partes meio... Sem sentido aqui no canal, tá ligado? Deixar só as partes mais importantes no vídeo mesmo Então... Ok mano, vamos fazer o que agora? Vamos procurar as portas Como eu tava dizendo né E... Deixa eu chegar aqui e abrir o mapa já Porque talvez ele apareça... Aqui ó... Apareceu uma porta E... Em verde ó... Caramba, e como assim? Como é que eu vou pra lá? Hã... Caramba véi, como é que eu vou pra lá? Ó, eu tava... Nessa sala aqui e vim aqui... Hã... Calma aí, será que eu não... Ah não, aquela porta ali que tava trancada pelo outro lado? Ah, pode crer... Então eu tô certo... Então se eu vim pra cá... Eu vou conseguir subir... Pelo elevador... E sair ali, tá certo... Beleza... Vamos vim pra cá então rapaziada... Que eu já tô compreendendo já o bagulho véi... Tô compreendendo hein... Meio complicado véi... Esse mapa aqui deixa... A gente confuso... Foi até como eu tinha... Falado com um amigo meu cara... Que jogou esse jogo... Ele disse mesmo cara que... Deixar o... A pessoa confusa e... Perdida nesse mapa do jogo... É rapidinho... Rapidinho você fica perdido... É que uma coisa tá acontecendo bastante comigo hein véi... Bastante mesmo até... Mas ok ó... Tem aqui ó... Pra gente usar o cartão... Azul índigo... Vamos usar então... Vamos usar... Calma aí... Ué não dá pra usar? Ah já tá aberto já é verdade... Tá então o que que eu vou fazer? Eu vou subir aqui... Na verdade eu vou entrar no elevador... E aí eu vou pro segundo andar... Que é o lugar onde a gente vai usar o cartão... Também... Eu acho que tem muitos lugares que a gente pode usar né cara... Mas... Um deles é aqui... Então vamos ver o que que vai ter pra esse lado aqui... E eu não posso esquecer de voltar pra pegar a shotgun... E pra quem lembra... Tinha uma shotgun né... No lugar onde a gente passou com o Steve... E eu quero muito voltar pra lá pra pegar né velho... A shotgun... Muito importante... Ahn... Ok... Esses zumbis aqui vão voltar a vida... Provavelmente... Então antes deixa eu dar uma olhada aqui nos lugares ó... Opa mais uma dessas... Muito bom... Muito bom mesmo... Vaziamento biológico na sala de experimentos... Ativar o monitor... Monitor de segurança? Sim... Ah... 11h26... Ah... Verdade cara... Tinha esse código... Pôr de ventilar-se... O sistema numerico das travas da porta foi ativado... Beleza... Agora eu acho que a gente pode voltar lá naquela sala né... E... Talvez o código que a gente viu no quadro seja o código que perdeu a porta né... Também... Mas ok ó... Os albinos... Relato... Uma criatura que foi criada através do T-virus... Que foi injetado nos genes de uma salamandra... Fisionomias... Semelhante a um anfíbio normal... O corpo dos anfíbios... É... O corpo dos anfíbios mudarão de acordo com a sua idade... Quando jovem o anfíbio... Ah não... É... Albinoide que tá falando ali... Tá... Quando jovem o albinóide é bem pequeno no tamanho... Mas pode crescer bastante num certo período de tempo... 10h... Possui em alta mobilidade... Além de ter capacidade de... Descarregar... Eletricidade... Essas características são notáveis quando estão sob... A água... E quando estão na forma adulta... Ok... Tá... Então acho que a gente vai encontrar esse bicho logo logo hein... Tomar cuidado com ele... Tá... Tem uma coisa aqui no chão que eu vi hein... O que é isso aqui? Explosivos, beleza... Como assim você sobe escada? Nem sabia que ele sobe escada velho... Caramba... A trava foi liberada... Tá... Eu acho que é até mais rápido a gente vir por aqui hein... Na verdade... Eu acho que aqui é outro lugar... Eu tô pensando em outra coisa eu acho hein... Ah não... Tava certo mesmo... Era aqui mesmo... Tá... Então a gente saiu aqui... Eu vou... Ah tem mais uma porta ali que não dá pra gente ir né... Tá... Então eu vou descer a escada cara... Porque agora dá pra gente ir naquela sala né... Onde tava com o problema lá... Tá... O código era 11... 11 e 26... 11 e 26... Tá bom... Eu acho que a sala é pra cá mano... Aqui pertinho mesmo... Beleza... Estamos aqui... Vamos vir pra cá... E a gente vira aqui ó... Agora a gente pode abrir aqui de novo... Cartão biológico... Usa... Demorou... Vamos descartar... Obrigado... Tá... 11 e 26... Tem uma porta... Tem duas portas aqui né... Qual das duas? Essa aqui tá trancada... Ah... Beleza... Beleza... Então é pra cá mesmo... É pra cá mesmo... 11 e 26... Não posso esquecer o número... Tá difícil de esquecer... A combinação até que é bem... Bem fácil né... De... De lembrar... Tá... Vamos por aqui então ó... 11... 20... 6... Beleza... Vamos passar pra lá dentro... E eu acho que aquele bicho que a gente viu né... O... Albidroid... Acho que é esse que era o nome não era? Esse bobelo vai tá aqui dentro cara... Eu não duvido muito não hein... Além disso eu quero saber o que a gente vai pegar aqui de tão importante... Ok... Bicho com certeza tá aqui véi... Foi isso que atacou ele aqui né... Não há nada de útil aqui... Nada aqui também... Nada aqui também... Nada aqui também... Tem uma carta aqui pro jeito... Ah... Pintura cara... Ai... Sustu! Level 3... Emergenciação vai se閉á... Todo personel vai evacuar... Aperto! 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 O que está sendo feito? Aperto! 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 Não vai dar tempo, cara. Olha que bosta, cara. Pô, tu nem acredita nisso, cara. Meu Deus do céu. Mano, eu voltei, velho. Olha onde que eu voltei, cara. Mano. Eu devia ter salvado naquela hora, velho. Nossa, velho. Mano, mano. Já fiz tanta coisa, cara. Eu tinha feito, na verdade, tanta coisa que agora pra me voltar a fazer, velho. Nem lembro o que que eu... Viu, ó. Tá aí um ensinamento pra todo mundo, ó. Salvem o jogo. Bubeau, eu nem encontrei com o Esker ainda nessa parte. Olha, eu nem entreguei o hemostático do cara, velho. Putz, grilo, velho. Putz, grilo. Ai, caramba. Por que que eu não salvei? Por que, Nicos? Isso é um lerdo mesmo, hein, cara. Pelo amor de Deus. Tá. O que que eu vou fazer agora? Eu vou voltar então, né, cara. Eu vou tentar chegar na parte que a gente parou. Agora que a gente sabe, mais ou menos, o que tem que fazer. Pelo menos eu faço mais rápido as coisas, né. Mas não... Nossa, não acabo com o fato de eu ter vacilado agora, hein. Putz, vacilei feio, mano. Devia ter salvado o jogo. Mas ok, ó. Quando eu tiver na parte lá que a gente parou, eu volto, tá bom? Então vamos lá. Mano, eu voltei aqui, velho. Mas eu não cheguei na parte certa. Eu cheguei numa área que é bem naquele lugar que a gente pegou a shotgun, sabe? Que era pra gente pegar a shotgun. Que na verdade é uma... Lança granada. Se liga, ó. Lança granada. Bonitona. Então, bom. Eu cheguei aqui, cara. E eu vou verificar aqui com vocês. Todos juntão aqui. Pra gente não perder nenhum detalhe, tá ligado? Então vamos lá. Vamos combinar essas flechas aqui já junto. Combina aqui, beleza. O que mais que tem pra cá? Uma coisa ali em cima, velho. Dá pra gente subir aqui. Relatório, cinejando. Tá. Tá quebrado. Tá. Vamos entrar aqui nessa parte, então? Eu acabei entrando nela, mas eu saí pra mostrar pra vocês o que tava rolando aqui, tá ligado? Então a gente vem aqui, ó. Exatamente. Acho impossível ter vírus ter vazado aqui. Tá. A parte do tomate que tá trancado, eu não consigo entrar. É, acho que era só isso mesmo, então. Então é isso, né, cara? Eu queria mostrar essa parte aqui pra vocês, né? Pra não ficar de fora do vídeo. Mas eu já tô tentando voltar pro que a gente tava fazendo antes, né? Pra onde a gente parou. Mas, é. Tá indo um pouco rápido. Tá mais rápido que antes, tá ligado? Quando eu tava sem saber o que tinha que fazer. Mas irrita, velho. Porque, putz, tem que fazer tudo de novo. Aí eu entrei numa porta errada também, então eu fiquei mais pistola ainda. Então aqui, ó. Foi aqui que eu peguei a lança-granada, né? Não sei se vocês se lembram. Mas aproveitando, cara. Aproveitando que a gente tá aqui. É, ali a gente não vai conseguir entrar porque tem a grade, né? Tá, então beleza. Vou fazer o seguinte. Eu vou sair aqui. Quando chegar naquela parte que a gente parou no último episódio, eu volto demorou. Então, vamos lá. Mano, tô de volta aqui. E eu vou tentar usar a lança-granada aqui contra os bichos pra ver se eu consigo ganhar mais tempo, tá ligado? Mas ok, deixa eu dar uma verificada aqui no bicho já. Primeiro, isso aqui também. Acho que eu tenho que mexer nisso aqui só, né? Tá. Vamos pegar, então, a pintura. Vamos pegar, então, a pintura. Level 3. Invergência churras vai clicar. Todo personagem evacuado. Vamos pegar, então. Não vai dar tempo velho Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo Vai mano, vai logo Olha isso cara Não vai dar tempo de novo Não deu tempo cara, que força Não deu tempo Do outro lado Não deu tempo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sai a porta Vamos lá Vamos lá Nossa senhora Mano, nunca mais Pelo amor de Deus Tá, então Mano, finalmente Cara, mano, esse loading Acaba comigo É porque eu corto aqui na edição Vocês não veem o loading geralmente Mas eu fico aqui esperando Igual um louco esse olhando pra tela preta Vai, carrega logo Caramba, véi Se eu não cortasse, vocês iam ficar tudo injuriado comigo, hein Mas ok, ó, eu vou voltar lá Pra salvar o jogo, véi E seguinte, a gente pegou A gente pegou o que Que a gente pegou mesmo? Ah é, o quadro Calma aí Dá uma examinada aqui nele Um esqueleto humano cercado de sangue Tá Eu ainda tenho que pegar, véi Aquela parte lá do Como que é o nome? É... Que a gente pegou a nota de música do piano lá, tá ligado? Eu ainda tenho que ir lá pegar esse negócio pra... Pra fazer as coisas certinho aqui, sabe? Que falta pegar o... A formiga azul lá Porque como eu não tinha salvado Essa parte a gente não fez ainda, entendeu? Ou seja, a gente não encontrou com o Esker nesse save que eu tô Mas eu vou... Voltar lá pra ver, cara O bagulho é que eu não... Que eu não lembro onde que fica o lugar, véi Eu também esqueci onde que fica Mas é rapidinho Eu vejo aqui no vídeo, sabe? Eu vou parar de... Gravar agora Vou salvar o jogo e finalizar aqui Aí eu já vejo onde que é o lugar Aí eu pego Volto aqui Salvo E no próximo episódio a gente continua Pode crer? Então eu espero que vocês tenham gostado Se gostar deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra quando eu postar mais vídeos você receber notificações E é isso, né, cara? Vamos salvar aqui Aproveitar eu vou até usar o... Uma ervinha, né? Beleza? E é isso A gente se vê no próximo vídeo Valeu, falou aí Fui